Eu tô esquecendo as palavras. É aí que eu tô nervoso. O Felipe é muito mais susso pra falar do que eu, né? Ele lembra muito mais coisas do que eu. São coisas dos bastidores que a gente nunca vai saber. Eu tenho vergonha. Calma que vai sair, bora. As qualidades da Carol, tipo, ela é muito amorosa, carinhosa. Ela é carinhosa até demais, às vezes. Ela parece aquela menina do Luna e Tunes, a Felícia. Fazer carinho, te beijar, te amar. Ela é muito companheira. Ela gosta muito de ajudar as outras pessoas. Ela é nervosa, eu gosto. Acho isso que não é uma qualidade legal. Todo mundo gosta da mulher nervosa. Mas é que ela é perfeita. Não tem muito o que falar. Então, as qualidades que eu acho que o Fê tem de maior é... Ele é uma pessoa muito respeitosa. Ele é muito amoroso. É inteligente. Nossa, ele é extremamente CDF. Eu acho que foi por isso que eu gostei dele. Ele é maravilhoso. É o meu amor. Minha vida. O principal defeito dela... Ah, ela é passiva demais, né? No começo, quando a gente começou a namorar, não era assim, não. Ela era muito mais briguenta. Se falasse uma coisa que ela não gostasse, ela já virava a cara. Ela já fazia, tipo... Tipo, ela brigava demais, agora não briga quase nada. O Fê é uma pessoa teimosa. Ele é muito teimoso. Ele não aceita muito, às vezes, crítica, assim... Mas eu acho que é só esse o defeito dele. Defeitinho pequeno. Eu moro aqui em Curitiba desde 2001. Mas eu vim lá do interior do Paraná, eu sou um pé vermelho, né? Comecei a estudar aqui na PUC em 2009. Eu sou do Rio, de São Gonçalo. Vim pra cá com sete anos. Eu comecei a faculdade em 2010, de arquitetura. No segundo ano da faculdade, uma amiga minha me disse que tinha um menino muito nerd, muito CDF, nas aulas de sábado. Adoro, menino nerds. Segundo ela, CDF, que é mentira, mas tudo bem. Eu fiquei curiosa, quem que é esse menino, né? Que pra fazer arquitetura, achar um homem é difícil. A Carol me chamou a atenção, uma mulher bonita e tal, uma guria bacana. Quando eu olhei pra ele, não sei porquê, mas eu tive muito interesse nele de cara. E eu vi que ele tava sozinho na minha sala. Eu fiquei com dó, né? Vou lá falar com ele. Dei em cinco minutos de conversa, eu já não quis mais falar com ele. Ele ficou se achando, não tinha nada a ver, não gostei mesmo. Só que, coincidentemente, nesse dia, um professor da nossa sala, ele deu uma leve cantadinha em mim. Eu não sei se foi uma cantada, ou se ele tratou ela como uma filha, que é difícil, né? Eu sei que ela ficou vermelha, igual um pimentão, ficou todo constrangido e saiu. O Felipe se aproveitou disso, pra poder vir zoar, fazer alguma zoação comigo e vir falar comigo. Devo ter feito uma piadinha em meio de tiozão, assim, daqueles caras, tipo, É, o professor tá até querendo. Mas ela ficou brava também no começo. Ela fez aquela carinha lá do início. A gente começou a conversar, ele me levava pro carro, pro estacionamento, e vinha de conversa. E foi passando os dias, algumas semanas. Eu sei que a gente passou uns dois, três meses nessa enrolação toda aí. Até que um dia, ele me levou no estacionamento da PUC. Tinha entrega de projeto no dia. E o fato dela tá cansado, não sei o que, eu vi um momento de fragilidade. Ele tava me acompanhando na saída da faculdade, e ele me levou até o carro, e eu já tava ligada no que ia acontecer. Daí ele foi chegando, como quem não quer nada, de mansinho, chegou perto de mim, e me tascou um beijo. E a partir daquele beijo, eu tinha certeza que ele ia ser homem na minha vida. Depois do primeiro beijo, a gente começou a meio que ficar direto. Ela estudava à noite, eu estudava de manhã. Eu vinha aqui, inventava uma desculpa só pra ficar com ela, assim, só pra, né, matar o tempo, a saudade. Dela me apronta uma presepada. Como ele tava fazendo trabalho comigo e com os meus amigos, eu chamei todo mundo pra ele ir em casa fazer trabalho. Mas nisso, a gente só tava ficando. Não tinha nada sério. Só que antes dele chegar, eu tinha avisado meu pai que eu já tinha ficado com ele. E a gente comendo, minha sogra foi mais receptiva, mas também não tava aquela... Nossa, mas que amor! Mas me tratou bem, o meu sogro já tava com cara mais fechada. E meu pai ia oferecer as coisas, tipo, café e comida, ia oferecer pra todo mundo, menos pra ele. Até que eu contei pra ele, eu falei, olha, eu avisei o meu pai, que eu fiquei com você. Ai, ele pegou as coisas dele e vazou da minha casa. Aí eu falei, cara, nunca mais esse menino vai aparecer na minha vida. Às vezes você acha que é espertão e a Arapuca tá armada faz horas, gente. Fiquei meio ressabiado. Toda vez que ela falava, vamos fazer trabalho lá em casa, eu falava, não, vamos se encontrar na PUC, aqui na Praça de Alimentação, mas na tua casa não rola mais, não. Eu entendo, seu Hudson, eu entendo como é que é a situação agora. Pode deixar. Um dia, o Doug, que é um amigo meu das antigas já, chamou a gente pra balada no Caribe. Era uma balada sertaneja. E eu não era muito de ir pra balada, mas resolvi ir com ele. A gente tava lá, eu tava tomando uma cervejinha. Na época a Carol não tomava cerveja, só vodka. No final da noite, assim, quando começou a tocar essa musiquinha mais calma e tal. E aí eu me empolguei com a história e perguntei se ela queria namorar comigo e ela, né, que ela aceitou, cara. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Foi 1º de julho de 2011, a gente começou a namorar, mas daí eu já avisei a ele que ele tinha que falar com meu pai. Falei, agora eu tenho que ir lá pedir, né. E os pais dele também sabiam que ele tinha que ter aprovação do meu pai. E quando eu cheguei na casa dos pais dele, eu ainda tive que pedir permissão pra namorar com ele. Era época de festa junina. E minha família é muito festeira. Então eu chamei ele pra participar. A Rody me recebeu super bem, já com muito carinho e tal, mas já mandou eu começar a pendurar as bandeirinhas. Na real é parte da política, né, cara. Você tem que começar pela sogra. Porque a sogra abre os caminhos depois pro sogra. Meu pai já sabia que eu tava namorando, só tava esperando pra que ele fosse pedir autorização. Só que houve muitos desencontros, porque meu pai também tava arrumando as coisas. Então, desse dia, não foi. Um ou dois finais de semana depois disso, eu fui lá. Saí, respirei fundo. Eu não lembro nada do que eu falei. Falei uma meia dúzia de palavras e já começou com o sermão. Falando que na minha casa é só até tal hora, não quero final de semana, tem hora, minha filha tem que estudar, não sei o que. Pô, fiquei feliz, entendeu? Com o pergaminho de regras, mas deixou. Então o caminho já tá andado, né, cara. O negócio era só confiança ali pra frente. Segundo a Carol, tem um fato que melhorou muito a minha relação com o meu sogro. Eu também percebi isso. Teve uma festa da empresa que meu pai trabalhava. Fui convidado e tal, fui lá. E a gente foi embora, a gente até foi embora antes que eles. Daí a gente chegou a estar assistindo TV. Ele acabou cochilando no sofá. Nisso, meu pai abriu a porta, deu uma olhada. Ele ficou muito bravo. Muito bravo. Qual que é o pai que não ia ficar bravo, que tem um marmanjo que tá quatro meses na família dormindo no sofá da casa? Eu fiquei nervoso, preocupado, porque ele tinha razão no que ele tava falando. Daí ela começou a ficar brava com o pai dela. Foi terrível. Ele conversou com o meu pai, pediu desculpas por ter cochilado, explicou que ele tava cansado e que ele não queria faltar respeito com o meu pai. E nem comigo. Quero que o senhor saiba, que eu respeito sua casa, não sei o que, não sei o que. E foi aí que ele ganhou meu pai. Ele tinha gostado muito da minha atitude de ir e pedir desculpa pra ele. Hoje eu me considero muito amigo do meu sogro, como da minha sogra. Seu Hudson, Rose, ó, abraço. Todos os nossos amigos estavam se casando. Tava faltando nós e mais um casal de amigos. E eu já tinha falado pra ele que quando ele fosse me pedir em casamento, teria que ser sério. Porque uma vez ele já tinha me pedido na frente de todos os nossos amigos e que não foi sério. Teve uma festa na faculdade que eu fiquei muito bêbado de pedir ela em casamento na frente de todo mundo. Ele falou que ele só ia me pedir em casamento quando se sentisse seguro. Daí a gente começou a ver a questão de aliança, pesquisar lugar, fotógrafo, essas coisas todas, mas assim, sem compromisso. Daí a gente passou na joalheria, fui ver a aliança. Gostei da aliança, falei, cara, vou fazer uma surpresa. Eu levei ela pra ver a aliança, justamente pra tirar a medida. Eu falei, ah, não, tira a medida do dedo aí, só pra gente já saber qual que é, né? Eu acho que ela não desconfiou. Tinha certeza que ele ia me pedir em casamento, né? Só não sabia quando. Então, quando chegou no dia 12 de junho de 2014, todos os nossos amigos estavam todos juntos. Sei que eu cheguei de viagem no dia, era um dia do jogo do Brasil e Croácia na Copa. Um amigo meu, Rodney, cara, eu liguei pra ele e falei, Rodney, dá uma desculpa, fala que você tem que me buscar no aeroporto. Enfim, todo o pessoal ali, Lila, Paty, ajudaram a dar um migué na Carol. Tava todo mundo envolvido. E eu tava tão cansada que eu não percebi muito o que tava acontecendo. Aí ele chegou, todo mundo chegou, todos os nossos amigos, pra assistir o jogo da Copa. Começa a Copa do Mundo! No momento do jogo, tava passando o jogo, tava em intervalo, todo mundo conversando e tal. Peguei o coche no ouvido dela, cara, você quer casar comigo? E ela ficou braba. Tá aí eu já fui meio braba, assim, falar com ele, olha, você já tinha me pedido em casamento uma vez. E não era verdade. Daí ele apareceu com a aliança. E ela começou a chorar. Daí os dois ficaram super emocionados. Ele vai falar que não, mas ele ficou. E foi bem legal. Daí todos os nossos amigos viram. E todo mundo festejou. E o Brasil ganhou da Croácia. Ponto centro de campo. Final de jogo na Arena do Cloríntias. E daí no nosso noivado, ele fez um discurso super lindo pra minha família. Tava todo mundo lá, todos os nossos amigos, pessoas que a gente ama. É isso. E somando que eu sou hoje, sou Hudson, eu aproveito o momento pra pedir a sua autorização e a mão da sua filha em casamento. Aê! 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 Cara, assim, pra concluir, quero te dizer, cara, que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance pra fazer você feliz. Quer dizer que te amo muito, de verdade, e isso aumenta a cada dia. Dizem que quando as pessoas se juntam, as pessoas começam a ter divergência, mas eu acho que a gente já passou por tanta coisa que isso vai ser de menos. E te amo, cara. Momoi, quero que você saiba que você é o amor da minha vida. Eu amo muito você e eu tô muito feliz que vou me casar com o homem da minha vida, o homem que Deus escolheu pra mim. E que a gente vai construir uma família muito linda. Vamos pedir muito pra que Deus esteja do nosso lado em todos os momentos. Queria agradecer a você por tudo que você já fez por mim e dizer que eu te amo muito. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo.